Fala galera, aqui quem fala é o JudoBeast, trazendo meu primeiro vídeo do canal. Galera, hoje aqui, eu tô trazendo vários mods, sendo meu primeiro vídeo, eu tô com umas shaders aqui, bem bacaninha, que eu gostei. É a Creeper Shaders, tá galera? Ela vai tá na descrição, junto com os mods. Deixa eu tirar aqui, eu tô com o primeiro mod que eu vou mostrar, o mod do Deus da Guerra, que foi criado pelo Leo Revolution. Eita, que isso já? Ah tá, um negócio aqui. Pelo Leo Revolution, eu pedi pra eu deixar o canal daí na descrição, quem publicasse o mod. E o mod é só colocar barra deuses, por causa que ainda não tem crafts, ainda tá na versão 1. Deixa eu pôr barra deuses aqui. Ok. O celular é da mamãe, por isso que tá com esse teclado. Barra deuses. Tá, aí vai adicionar tudinho aqui no nosso inventário. Ah, armadura do Kratos, tudinho. Aí tá, eu vou colocar armadura do Kratos. A textura tá bem bonitinha, tá com tudo aqui. Olha, a Blade of Shows e a Espada do Olimpos, mano. Deixa eu matar aqui uma vaca pra vocês verem como ela é fera. Olha a armadura que ela dá, que ela dá. Super pulo, regeneração, resistência e visão noturna. Muito fera, mano. Caraca, velho. Eu até morri. A graça não é forte, é a armadura que mata até o próprio cara, mano. Ah, não. Será? Deixa eu pegar aqui as coisas que eu perdi aqui. Então eu tenho que bater de longe, por causa que se tu bater de perto, morre. Deixa eu pôr aqui a armadura. Pois é, a armadura que ela dá várias coisas. Super pulo, regeneração, resistência e night vision. Então tem a Blade of Shows. Cadê a Espada do Olimpo? Ó, tá aqui. E a Espada do Olimpo. Tá aqui. Deixa eu pegar a Blade of Shows, deixa eu procurar um mob. Eu não vou matar essa vaca ali, por causa que eu vou usar ela depois. Deixa eu pegar um ovo aqui. No Tom Manette, me vai estar na descrição também. Cadê vaca? Tá aqui, deixa eu me espalhar várias vacas. Não, não vou matá-las aqui perto, não. Olha aí. A gente pode. Cadê? Caraca, velho. Eu não vou mais fazer isso, não. Vou mostrar o resto das armaduras. Deixa eu pegar aqui. Será? Isso não é forte. Agora eu vou pôr a armadura do Zeus. A armadura do Zeus tá com uma textura bem bacana. É legalzinha e dá muita vida, velho. Caraca. E... Fiz de a calça do Kratos. E vai adicionar também a armadura do Ares, que é o antigo Deus da Guerra, né? E aí. Galera, esse foi o primeiro mod. Agora eu vou passar por outro mod, tá, galera? Galera, meio que bugou aqui o mod. E ficou cheio de vida aqui. Tudo doido. E aí. Eu acho que eu vou beber um leite melhor, né? Pegar miscelâneos. Acho que é aqui, né? Cadê? Balde de leite. Bebeu aqui. Pronto. Acabei com os efeitos. Agora deixa eu... É que eu tô lento. Não acredito, galera. Tá. Deixa eu... Agora eu vou seguir no mod. Deixa eu tirar esse efeito aqui. Pronto, galera. Resolvi aqui o negócio. Era um negócio aí doido. Agora eu vou mostrar o mod dos escudos. Ele adiciona vários escudos. Foi feito por outro cara que eu esqueci o nome. Ah, tá. Pelo Arctic Place. Deixa eu pegar aqui os itens. Pegando aqui os itens. Deixa eu pegar redstone. É com todos os minérios. Deixa eu craftar aqui, ó. Aí vai adicionar esses discos aqui, ó. Feito com cinco do minério. Seis, na verdade. E dois blocos do minério. Deixa eu fazer aqui tudinho. Bem bonitinho. Tá. Agora deixa eu guardar essas coisas aqui. Guardando aqui. Continuando aqui. Eu já guardei todos os itens. Agora eu vou pegar aqui todos os itens. Diamante. Tá, olha. Cada um que você pegar ele vai lhe dar efeito. Eita, pronto. Olha aí. Esse daqui dá resistência a quatro de ferro. Só que galera, tá com bugzinho. Então nem adianta fazer diamante, velho. Eu pego a de diamante. Vai dar resistência. A de ouro é mais ou menos forte. Mas a de esmeralda. Ela também dá resistência a três, na verdade. E já o de redstone dá resistência a três também. O de lápis lazuli dá resistência a dois. O de coal dá de resistência. Deixa eu ver se tem mais algum. Tá. Então galera, esse mod aqui tá bem ferinha. Bem legalzinho. O cara demorou um pouquinho pra fazer. Porque é um pouquinho difícil fazer essas coisas. Então eu vou pro outro mod. Vamos. Galera, o outro mod é o name tag sadoladymod. Que é o mod que o Marshall Bob criou. Ele adiciona, como é? Etiqueta de nome. Sela e corda. Só que a corda tá meio bugadinha, galera. Só avisando logo. Deixa eu fazer. Olha. Doido. Que doido. Eu vou tirar esse rinho, tá galera? Galera, voltei. Era um errinho que tava compatível ali com outro mod. Que tava erro ali. E vamos fazer etiqueta. Assado. A cela, né? E a lady. Deixa eu guardar aqui esses itens. Galera. A vaquinha ali vai servir pra esse mod logo. Que eu tô mostrando. Que era pra isso que eu ia mostrar. Deixa eu pegar a cela. Olha, você clica no mob e você sobe nele. Muito ferinha. Só que não dá de controlar. Esse aí aqui. E já etiqueta a name tag, né? Você clica no mob. Dá de tu colocar nome no mod. No mob. Que verdade. Vou dar de... Louca. Vai ser o nome da vaca. Ok. Tá. Olha ali a louca. Muito louco, mano. Agora se você pegar a lady, você pode puxar o mob. Só que tá com esse bug. A gente leva ele pulando. Ô louco, meu. Mata a vaca. Agora eu vou puxar aqui. Ó, moleu. Moleu. Caraca. 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 Eita. Morri. Morri. Morreu. Eita. Deixa... E esse mod do name tag, essa dor de mod, tá com bugzinho na corda. Mas tá bom. Outro mod que eu vou mostrar é de sentar nas escadas. Ele tá bem feirinha. Olha aí, ó. Você clica numa escada e senta. É como se fosse uma cadeira. Vou até ajeitar aqui. Tá pronto. Olha aí. Deixa eu pôr em terceira pessoa. Deixa eu sentar aqui. Olha aí. Muito feirinha, galera. Muito bacana. Muito útil também pra... Se você quiser uma... Fazer uma série tipo novela, sei lá. Bem legalzinho. Como se fosse perdido. Essas coisas. Como se tivesse caído um avião. Deixa eu fazer. Bem legalzinho uma série. Galera. Eu tô com essas cheiras aqui. Bem feirinha também. Ó. Deixa eu pôr aqui, ó. O sol ali. Deixa eu anoitecer pra ver. Deixa eu ver se é de anoitecer. Eita preula. Ah, tá. Tá, mas não anoiteceu. Mas a lua também tá bacana. Muito feia essas coisas. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixe seu like. Por favor. Por causa que esse é o meu primeiro vídeo. Então eu quero um pouquinho de like. Pra ver se vocês gostaram mesmo do meu vídeo. Então. Fui. Fui, fui, fui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Quero sair de um jeito bem legalzinho. Deixou. Galera. Eu quero que você dê um like mesmo. E fui. Fui.